Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje falaremos sobre a territorialização da proteção social básica na política de assistência social. A partir da trajetória histórica da política de assistência social, identificamos que houve a ruptura com vários paradigmas, dentre eles a prática de favor para afirmação de direitos, instalação da prevenção para superar situações que fragilizam a família e os indivíduos, estruturação de um sistema único com responsabilidades dos municípios, estados e união e a busca em assegurar a execução dos serviços bem mais próximos da moradia da população. Para explicar um pouco mais sobre esse tema, contamos com a presença de José de Seu Galão, secretário nacional de assistência social adjunto da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS. Olá, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio da NBR. O prazer é meu, Linha, estou à disposição de você e todos os ouvintes e o pessoal da audiência no YouTube, etc., para que a gente possa esclarecer um pouco mais esse tema tão importante para assistência social. E você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones 0 operadora 361-3799-5859 ou 3799-5198. Pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. Participe, sua contribuição é muito importante. Bom, secretário de Seu, vamos falar, você poderia falar um pouco para a gente como é essa base de organização dos SUAS a partir do território, levando em consideração que é fundamentada na realidade socioeconômica, política e cultural. Bom, a abordagem de políticas públicas, ela tem várias formas de se fazer. O modelo que a gente mais conhece é o modelo mais operacional, aquele que divide toda a questão da política pública em setores de atuação, como por exemplo a saúde, a educação, a assistência social e organiza toda a intervenção do Estado a partir desses setores. Essa abordagem que nós chamamos de abordagem funcional, ela tem um caráter mais operacional, ou seja, ela olha mais para a capacidade do Estado em atender, em implementar uma política pública do que a realidade propriamente dita do território que aquela política pública atua. Esse modelo funcional acaba produzindo uma intervenção muito fragmentada, porque os setores acabam não se conversando na implementação e no diagnóstico daquela política pública e isso produz uma atuação do Estado que não consegue dar conta de todas as questões, de todas as vulnerabilidades daquele território. A abordagem territorial, por sua vez, ela procura inverter um pouco essa lógica. Ela procura pegar todas as questões ali inerentes àquele território, aquele local, aquela comunidade, enfim, e organizar a ação com base naquelas relações que existem ali naquele território. Então, essa inversão precisa dialogar com esse modelo funcional, obviamente, são as caixinhas, a burocracia da atuação, e, ao mesmo tempo, ter um olhar mais individualizado, a partir das práticas profissionais naquele território, mas, ao mesmo tempo, ter um olhar de contexto, que saia dali daquela dinâmica do indivíduo e da família e comece a olhar o contexto, algo que se vê de cima, olhar quais são as relações econômicas, quais são as relações sociais que existem naquele território, se é um território conflagrado, se existem questões específicas, não é verdade? Então, a partir daí, você consegue ter uma visão mais global da questão e aí consegue fazer uma intervenção mais qualificada. E, nesse sentido, em termos de territorialização, a participação é fundamental, o agir prático é fundamental, o cotidiano é fundamental. Daí a importância de todos os trabalhadores e gestores do SUAS nessa interação territorial, pelo conhecimento que eles têm ali da vivência, da dinâmica do território, que só localmente é possível ter. E por que a territorialização, secretário, ganhou tanta relevância para o SUAS? Qual é a sua importância? O que a gestão espera da territorialização? Bom, a partir do momento em que nós fizemos uma grande expansão da cobertura dos serviços socioassistenciais em todo o território brasileiro, hoje nós temos em mais de 95%, 96% do território, nós temos equipamentos da assistência social e os serviços presentes em 100% dos territórios, nós começamos a sentir a necessidade de ampliar a visão das políticas públicas de um ponto de vista mais efetivo, ou seja, para que esses territórios, essas políticas públicas possam efetivamente produzir a proteção social que pretendemos. E aí a intersetorialidade é um dos grandes desafios. Nós temos várias políticas públicas hoje presentes naquele território, mas a intersetorialidade dessas políticas públicas é um grande desafio para que a gente possa melhorar a qualidade e a efetividade de um serviço que já está presente naquele território. E diante desse papel estratégico que o território exerce, assume para o SUAS, para se efetivar a territorialização, o que ainda é necessário superar? Bom, nós precisamos, a partir de uma dinâmica de política pública também, nós precisamos usar aqueles instrumentos que nós já temos, para que essa territorialização saia do nosso discurso operacional e passe para uma prática efetiva naquele território. O primeiro grande desafio é conhecer. Então, para que você possa desenvolver um processo de contexto, você precisa conhecer aquele território. E o desafio está em a gente integrar todas as informações que temos em nível federal, em nível estadual e no próprio, em nível municipal, do próprio agente ali da territorialização, para que esse agente possa conhecer melhor o seu território. Conhecer os índices, quais são os equipamentos que estão ali presentes, quais são as políticas que atuam naquele território, quais são as vulnerabilidades daquela população. E aí, a partir daí, esse conhecimento, ele tem que ser difundido para um planejamento. Então, o primeiro desafio é conhecer. E aí, tem um papel fundamental a questão do monitoramento, a vigilância socioassistencial, que busca os indicadores de vulnerabilidade e de atenção naquele território. A partir daí, nós temos um processo de planejamento, que também é iterativo, tanto no processo de conhecimento quanto no processo de planejamento. É importante que o próprio usuário, os trabalhadores e os gestores dos SUAS participem ativamente. E aí, a partir desse diagnóstico, o agir. O agir, ou seja, é a consertação dessa orquestra no território. Não é verdade? Então, esse agir implica uma coordenação, criar ali naquele território, a partir desse diagnóstico, algumas instâncias de coordenação intersetoriais, para que se possa, a partir desse planejamento de intervenção, a gente conseguir superar aquelas caixinhas típicas da burocracia e possamos atuar efetivamente no Estado. E, por fim, não menos importante, o novo diagnóstico. Ou seja, depois que você começa um processo de intervenção com base no território, você precisa medir para ver o quão aquela nova abordagem está, de fato, surtindo efeito no território para reiniciar o processo, e é um processo contínuo de melhoria. E, antes da gente encerrar esse bloco, para você falar rapidamente para a gente, quais são as articulações e os planejamentos intersetoriais que são necessários nos territórios? Bom, um pouco é isso que eu já estava dizendo, né? Você precisa trabalhar melhor a intersetorialidade, né? Então, todos os setores, eles têm que estar envolvidos nesse processo, né? A participação também é importante nessa discussão toda. E, sobretudo, a compreensão do que é essa dinâmica sócio-territorial. Porque nós acabamos usando termos muito técnicos, né? Nesse processo. Mas a prática dele é, de fato, o que a boa parte dos gestores e dos trabalhadores do SUA já faz. É olhar para a sua dinâmica territorial, para a sua vivência prática ali, e tentar trazer para a formulação dessa política pública essa visão prática que ela já tem. Então, os desafios estão no território, mas, ao mesmo tempo, informacionais e de coordenação dessa política. Vamos conversar agora com a professora doutora Dirce Koga, da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, e da PUC São Paulo. Olá, muito obrigada por aqui estar com a gente participando. Olá, Lilian, telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante e uma espécie também de devolutiva a um estudo que fizemos junto à Secretaria Nacional de Assistência Social, a Coordenação da Proteção Social Básica de Assistência Social. Então, é um privilégio, uma alegria muito grande para mim, poder estar aqui com vocês hoje. Então, falando desse estudo, né, professora Dirce? A gente viu que você visitou algumas cidades para conhecer a forma de organização da assistência social em diversos contextos territoriais. Então, fala para a gente um pouco dessa experiência. Pois é, Lilian. Eu até faço questão de citar as 11 cidades que eu tive a oportunidade de visitar, aproveitar para agradecer novamente a gentileza e a oportunidade de conhecer, na verdade, 11 cidades de 5 regiões diferentes, né, do nosso país. E eu conheci duas cidades da região norte, do estado do Pará, que foram Santarém e Abaitetuba. Queria cumprimentar o pessoal de lá. No nordeste, eu tive a oportunidade de estar em Quixadá e Fortaleza, que também é uma outra realidade. No centro-oeste, eu tive a oportunidade de estar em Corumbá e também na cidade de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. No sudeste, eu estive em Belo Horizonte, Betim, região metropolitana, né, de Minas Gerais. E, por fim, eu estive no estado do Paraná, conhecendo duas cidades pequenininhas, em torno de 10 mil habitantes, 1º de maio, Itamarana, e também a cidade de Porto Grande, Londrina. De fato, eu tive alguns achados muito importantes. Primeiro, reconhecer que o nosso país é muito grande. E que nós conhecemos muito pouco essa grandiosidade e essa diversidade, né. De fato, a desigualdade é presente, mas ela é presente não só entre as cidades, mas também no interior de cada uma dessas cidades. E, por isso, desafio para cada uma das cidades, e as cidades e os técnicos, os gestores que estão assistindo, eles devem comungar, né, dessa visão, o quanto cada cidade tem particularidades, desafios muito próprios, né. Por exemplo, se nós formos pegar a cidade de Abaetetuba, Abaetetuba é uma cidade que é formada por mais de 70 ilhas. Então, veja o que é fazer a proteção social numa cidade formada praticamente por ilhas. Então, não são as estradas que interferem no trabalho, são as hidrovias. Então, a natureza, por exemplo, num lugar como Abaetetuba, Santarém, Corumbá, que vivem essa realidade, né, da presença dos rios, que é uma riqueza, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio você alcançar as famílias que moram, que residem nessas ilhas e que também demandam proteção social. Como fazer isso, né? Você pega Corumbá, por exemplo, é uma cidade muito extensa, foi a maior cidade que eu conheci. E o pessoal de Corumbá me ensinou muito a respeito, né, do que é trabalhar numa cidade de uma extensão tão grande e, ao mesmo tempo, com uma particularidade, que é o fato dela estar situada na fronteira com a Bolívia. A gente atende ou não atende os bolivianos, que demandam proteção social. É só atravessar a rua Estona Bolívia. Não são cidadãos brasileiros, mas demandam proteção social. Esse é um desafio para a cidade de Corumbá. Para você ter uma ideia, Corumbá, a densidade demográfica é de dois habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que você pega Belo Horizonte e Fortaleza, Belo Horizonte são sete mil habitantes por quilômetro quadrado. Fortaleza são oito mil habitantes. Então, o que é trabalhar numa metrópole, o que é trabalhar numa cidade como Corumbá ou numa cidade como Tamarana, primeiro de maio, em que você tem populações rurais, por exemplo. Então, esse é o grande desafio que eu penso que a territorialização coloca para uma política pública como assistência social. Como é que a gente alcança as populações nessas realidades tão diversas, tão distantes. E diante dessas visitas aos municípios, professora, o que foi que você identificou que propiciou a sua análise? Qual foi a contribuição para as suas? Olha, foi, na verdade, uma grande escola para mim, né? Porque eu pude ver ao vivo e a cores, né? O que as equipes que estão lá na ponta, elas encontram de dificuldade e, ao mesmo tempo, de soluções e estratégias. Que só quem está na ponta consegue identificar. Isso foi muito importante para o estudo, né? Trazer essa experiência, essa vivência. Por exemplo, se o barco da assistência social quebra, como é que faz? A gente para o trabalho? Não, a gente pede carona no barco da saúde. Embora, muitas vezes, se a gente fosse seguir estrito senso, o que diz a burocracia, as caixinhas, né? Que o subsecretário José Dirceu acabou de falar no outro bloco, né? A caixinha de cada política, a gente não ia conseguir dar um jeito e trabalhar no barco da outra política. Mas o cotidiano faz a intersetorialidade acontecer. Porque as equipes estão vivenciando as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, né? Então, essas aprendizagens, eu acho que elas são extremamente importantes para a gente, inclusive, aprimorar a própria política, né? A partir dessas experiências que se dão no dia a dia das equipes. E qual que é o referencial teórico-analítico e os principais conceitos que podem subsidiar esse debate sobre território e territorialização, né? No âmbito da política pública de assistência social. Pois é, Lilian, a gente está, na verdade, num processo dessa construção, né? Porque não é a gente partir de uma teoria do que está escrito no livro e aí tentar aplicar imediatamente na prática. Na verdade, é um diálogo entre a prática e a teoria, né? Não existe blocos, né? Não existe... Há uma interseção entre esses dois, né? Exatamente. A gente precisa, justamente, fazer esse encontro, esse questionamento, né? Agora, sem dúvida, para nós, da assistência social, a referência do geógrafo Milton Santos tem sido fundamental, né? Ele defende, por exemplo, que o território em si, ele não é um conceito. Às vezes a gente busca receita, né? O que é territorialização? Qual o conceito de território que a gente vai usar para a gente desenvolver o nosso trabalho? E o professor Milton Santos, ele nos ensinou e continua nos ensinando através dos seus escritos de que o território em si, ele não é um conceito. E acho que cada um de vocês que está aí na sua cidade deve, justamente, experimentar isso. Em cada lugar, o território pode ter um conceito diferente. Por quê? O professor Milton Santos vai utilizar a categoria território usado. Então, ele vai dizer, olha, o território em si, ele não é um conceito. A gente só pode analisar a realidade se a gente partir do uso do território. E discutir isso junto com as pessoas que fazem uso desse território. Então, para assistência social, essa perspectiva de território usado é uma perspectiva extremamente rica, que eu acho que contribui muito para a gente pensar, afinal, de que território a gente está falando quando a gente está atuando num CRAS, num CREAS, num serviço de convivência que está ali na ponta, no dia a dia. Que território é esse? Então, é esse território de vários usos. Que a assistência social faz um uso, que a política de saúde faz outro, mas a população também faz usos diferentes. E aí a gente tem que lembrar que, então, esse território, ele é um território vivo. Ele não é simplesmente um território administrativo, um lugar geográfico, simplesmente. Lembrando que você pode participar com perguntas pelos telefones. 0-pera-da-da-61-3799-5859 ou 3799-598. Ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br ou pelo Twitter. Arroba, MDS, comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas vão ser recebidas e respondidas por e-mail. A gente aguarda sua participação. Bom, então, continuando, professora. Como considerar a territorialidade nos diferentes portes municipais, com ênfase nos intra-urbanos? Essa é uma pergunta... Difícil, né? Difícil. Porque a gente está entrando em uma coisa. Muita coisa. Mas, Lili, é muito interessante. Porque quando você pergunta para mim, como é que a territorialidade interfere, né? Nessa perspectiva territorial da assistência social, é interessante porque a territorialidade, ela vai se relacionar também à questão do tempo. Que o território, ele é permeado por tempos diferentes também. Então, dependendo da forma como a gente está no território, lida com ele. Dependendo das condições, das relações que a gente estabelece no território, a gente cria territorialidades que também são diferentes, né? O tempo de uma criança no território é diferente do tempo de um adulto. Como é diferente do tempo de um idoso. Como é diferente, por exemplo, o tempo, por exemplo, das instituições que estão lá. Então, isso são as territorialidades. E a gente tem realmente um grande desafio pela frente. Porque nós temos no Brasil 70% das nossas cidades com menos de 20 mil habitantes. São mais de 4 mil cidades que têm uma dinâmica própria. Porque são cidades pequenas. Ao mesmo tempo, a gente tem metrópoles, como São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes. São outras territorialidades, são outros tempos. Mas, a gente vai dizer assim, será que todas as cidades com menos de 20 mil habitantes são iguais? Estou perguntando para elas agora. Com certeza, elas vão me dizer, não, a gente não é igual. E eu conheci duas muito diferentes, embora no mesmo estado, na mesma região, próximas. Que é 1º de Maio e Tamarana. Realidades completamente diferentes. Então, Tamarana, por exemplo, lá tem uma aldeia indígena, que embora pertence à cidade de Tamarana, essa aldeia, por opção dessa comunidade, eles são atendidos pelos serviços públicos da cidade de Londrina. Então, quem é que atende a aldeia de Tamarana? É a equipe do Crasso Rural de Londrina. Veja, é uma coisa, isso acontece em Tamarana. Em 1º de Maio, já não tem comunidade indígena. Mas, em 1º de Maio, tem uma questão muito séria. Apesar de ser um município de pequeno porte, que a gente chama Pequeno Porte 1, é uma cidade que, aos finais de semana, atrai muitos turistas, porque tem um balneário na cidade. E essa atração, ao mesmo tempo, traz alguns problemas, né? Como a exploração sexual de adolescentes. Atrai também moradores em situação de rua, migrantes. Veja, que são situações que, às vezes, a gente relaciona com uma cidade grande ou com uma metrópole. Mas, acontece numa cidade pequeno porte. Então, isso vai dizer o seguinte pra gente, que o porte, ele é uma referência, mas, ao mesmo tempo, a gente tem clareza de que, dentro de cada cidade, você tem várias cidades. Então, mesmo que a cidade seja pequena, porque você tem vivências diferentes, né? Experiências diferentes, locais diferentes dentro de uma cidade. Mesmo que seja uma cidade pequena, média ou grande, ou uma metrópole, onde isso realmente acontece de uma forma muito dinâmica, né? Você tem, por exemplo, a cidade legal e a cidade real. Você tem lugares que são legalizados. Lugares que não são legalizados. Então, você tem lugar que as pessoas vivem, mas elas não são reconhecidas. A carta não chega. Exato. Né? É. E isso, então, mostra como essa visão intraurbana é importante. Por quê? Você tem que lidar com várias cidades dentro da mesma cidade. Então, você tem que ter respostas de proteção social, de defesa de direitos, que são diferenciadas. Adaptadas pra cada região. Exatamente. Pra cada local. Pra cada local. E como você falou, né? De lugar. Qual que é o lugar do território com relação às políticas sociais? Sobretudo a política nacional de assistência social. Pois é. Eu acho que são vários lugares, na verdade. A gente está convivendo com essa perspectiva, que é uma perspectiva nova pra política de assistência social, porque ela tradicionalmente trabalhou com público-alvo. Então, nós temos uma herança mais segmentada. Vamos atender as crianças em conflito com a lei, vamos atender as mulheres sozinhas, né? Vamos atender os idosos, as pessoas com deficiência. Não que isso a gente tenha abandonado. Mas a perspectiva territorial, ela vai trazer pra gente justamente o contexto onde vivem, onde se relacionam esse público-alvo. Isso nos dá uma outra dimensão, né? Então, você tem um lugar na política hoje, do território, que é um lugar em que é uma referência importante pra dar contexto, pra gente compreender melhor as nossas demandas. Mas ainda eu acho que a gente tem um território muito administrativo, né? Uma área de abrangência. Eu atuo nesse lugar, vou atuar somente nesse entorno aqui, porque o meu serviço, o CRAS ou CRES, está localizado aqui, né? Mas as pessoas circulam. Então, esse outro território, que é o território vivo de vivência, é um outro lugar do território na política, que nós temos que buscar, justamente, dialogar, né? Esse território da vivência com esse território mais administrativo. Participe com a gente, envie perguntas para os telefones. Lembrando que as perguntas vão ser recebidas e respondidas por e-mail. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas também ao 0800 707 2003. Participe e enriqueça nosso debate. Vamos conversar agora com Maria Helena Tavares, coordenadora geral dos serviços socioassistenciais a famílias, e Paulo Eugênio Clemente, coordenador substituto da vigilância socioassistencial. Bem-vindos. É muito bom recebê-los aqui. Bom dia, Aline. Bom dia aos telespectadores desse programa. É importante demais a nossa participação, tendo em vista o tema que a gente está abordando. Principalmente, a sua relação com a proteção social básica da política de assistência social. Então, é um prazer a gente estar aqui com você. Bom dia. Bom dia a todos e todas também. É um grande prazer estar aqui nessa teleconferência sobre territorialização. Então, Paulo, começando com você. O que é o diagnóstico socioterritorial? Bom, Lilian. O diagnóstico socioterritorial é uma ferramenta para conhecer a realidade. O diagnóstico, ele está previsto, ele aparece na NOB, que é a Norma Operacional Básica do SUAS, como um item componente do plano social, plano de assistência social, que o município precisa fazer, mas ele é previsto para os três entes. O diagnóstico socioterritorial, a importância dele é porque ele permite conhecer a realidade do território daquele município, por exemplo. No diagnóstico, o município deve pensar, o município, o estado, enfim, o ente, precisa pensar quais são as características daquele território, qual é a rede de assistência social, qual a oferta de serviços que ele está tendo, onde estão esses equipamentos, e onde está o lado da demanda, onde estão os possíveis usuários da assistência social, quem são eles, quais serviços chegam a eles, enfim, o diagnóstico, a importância maior dele é essa. E apesar dele estar previsto como um componente do plano de assistência, que deve ser feito de quatro em quatro anos, o diagnóstico não precisa se limitar, e não pode se limitar só a essa periodicidade de quatro em quatro anos. O diagnóstico tem que ser feito e refeito e reavaliado permanentemente. E o que deve conter nesse diagnóstico, Paulo? Então, Lili, o diagnóstico, assim, ele não tem uma receita clara, exatamente, pronta para ser aplicada em todo momento, principalmente porque cada município tem uma realidade muito diferente. Tem um território, uma extensão territorial diferente, presença de grupos populacionais específicos, desigualdade social, enfim, cada município tem uma realidade peculiar. Então, o diagnóstico, ele precisa ser adaptado à realidade de cada município. Mas, de forma geral, assim, o diagnóstico tem que ter cinco itens, cinco itens. Primeiro, seria as variáveis de contexto, seria aquelas variáveis de composição demográfica, econômica do município, enfim, serão as variáveis de contexto que todo o diagnóstico deve conter. Em segundo lugar, o diagnóstico, ele precisa ter as variáveis sobre a demanda, ou seja, quem é o público-alvo da assistência social, onde está esse público no território, indicadores sobre a demanda, sobre o que a população demanda da assistência social, onde está essa população. Em terceiro lugar, precisa ter variável da oferta de serviços, ou seja, onde está a minha rede? Não só a rede referenciada da assistência social, mas também, por outro lado, em quarto lugar, também a rede de outras políticas públicas. Então, onde está essa rede? No caso de um município pequeno, por exemplo, em que ele não possua um equipamento da proteção social especial, no diagnóstico do município, precisa estar contido também onde a população vai acessar esses serviços? Em qual município, se em outro equipamento, etc. Então, em primeiro lugar, variáveis de contexto. Segundo, as variáveis da demanda. Em terceiro, onde está a oferta de serviços sócio-assistenciais? Em quarto lugar, a oferta de serviços de outras políticas públicas. E, por último, alguma variável que dê conta da inter-relação entre oferta e demanda. Por exemplo, uma variável que dê conta equacionando a oferta de serviços sócio-assistenciais, onde eles estão, e onde está a população que demanda o serviço sócio-assistencial. Por exemplo, a taxa de cobertura do PAIF dos beneficiários do Cade Único, por exemplo. É uma variável que correlaciona demanda e oferta. Seria isso, basicamente, os itens que um diagnóstico sócio-territorial deve conter. E esses itens, justamente, facilitam esse mapeamento, para logo em seguida exercer-se as políticas, creio. Isso, acho que são componentes gerais para poder detalhar no território, tanto de um lado a demanda, por outro a oferta de serviços sócio-assistenciais. E quais que são as fontes de informações também, Maria Helena, depois pode complementar. Mas, Paulo, quais são as fontes de informações que devem conter nesse diagnóstico e que os municípios podem ter acesso? Enfim, as fontes são as mais variadas possíveis. A gente pode separar elas em dois blocos. Em primeiro lugar, as fontes próprias produzidas pelo município, que seriam as fontes primárias, ou os dados primários, que seriam dados que o próprio município poderia produzir. Em segundo lugar, tem uma série de fontes secundárias que o município precisa incorporar no seu diagnóstico. Algumas delas são produzidas pelo próprio Ministério do Governo Social, pelo próprio MDS. A mais comum e a mais importante delas é o Cade Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. O município, tendo acesso às informações do Cade Único, ele pode conhecer uma série de informações sobre o perfil socioeconômico daquelas pessoas, a composição familiar, se eles pertencem a grupos populacionais específicos ou não, por exemplo, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, etc. O Cade Único é uma fonte muito rica de informação que pode ser desagregada no nível mais básico do município. Além do Cade Único, o MDS produz uma série de outras informações. Por exemplo, a gente pode citar o Censo SUAS, que é o Censo do Sistema Único de Assistência Social, que o município ou o Estado podem e devem utilizar a informação sobre a oferta de serviços ou também da demanda. O Relatório Mensal de Atendimentos, que é um relatório que o MDS coleta mensalmente de cada unidade da assistência social, CRAES, CRAES e Centro Pop, é uma fonte importante de informação sobre a quantidade da oferta de serviços, em que nível está essa oferta, onde ela está. Mas tem vários outros canais de informação que o público pode procurar e acessar dados. No próprio MDS, por exemplo, o portal da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, existe uma série de ferramentas que o município pode acessar. Por exemplo, o SUAS Visor, o Data Social, a Matriz de Informações Sociais, o Relatório, o RI, que a gente chama Relatório de Informações. Enfim, uma série de informações que o próprio município produz. Além desses, tem uma série de órgãos, por exemplo, os órgãos oficiais, produtores de estatística, também é uma fonte importantíssima de informação. A gente pode citar a nível nacional o IBGE, mas vários estados têm outros órgãos. Estaduais de Informação, por exemplo. Mas no IBGE, o município pode coletar uma série de informações para o diagnóstico. No Censo Demográfico, na Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílio. O IBGE é uma fonte riquíssima de informação, tanto para as variáveis de contexto, mas também para aquelas de demanda e oferta. Além disso, em outras políticas públicas, o município também pode buscar. No portal do DataSUSE, informações de saúde, segurança pública, educação, entre várias outras. Então, Maria Helena, realmente é isso? Os próprios municípios também podem produzir informações que podem constar no diagnóstico? Sim, é importantíssimo isso que o Paulo mencionou. Porque na dinâmica do reconhecimento da vida no território, como a professora Dias também falou, o território usado, que vem de um conceito do Milton Santos, esse território usado, ele apresenta uma dinâmica específica. Portanto, esse olhar para captar essa singularidade, essas particularidades desse espaço vivo, é importantíssimo para fundamentar o diagnóstico que os gestores e os trabalhadores precisam ter para qualificar a sua intervenção naquele território. E Maria Helena, de que forma a gente pode contemplar a dimensão participativa do território como campo de trabalho social? Efetivamente, pensar o diagnóstico sócio-territorial é fundante à questão da participação. E essa participação é uma participação que tem que identificar quais são os atores daquele território. A interlocução com os trabalhadores, com os movimentos presentes naquele território, com os atores políticos, com os atores sociais, e efetivamente um diálogo com o usuário da política de assistência social. Que é ele que está ali demandando uma resposta pública às suas necessidades sociais, e é imprescindível esse diálogo com os usuários. Portanto, captar essa realidade viva requer um olhar audacioso, requer identificar quais são os instrumentos necessários. Existe uma série de indicações, como etnografia, como entrevistas, como mapa de vivência, que podem ser utilizados para a identificação e apropriação pela fala dos usuários, esse retrato dinâmico da realidade social daquele território. E como que a gente coletiviza, como coletivizar as demandas, transformando essas experiências individuais em processos de participação social e mudanças? Isso é possível? Isso é possível. Esse também se coloca como desafio que a proteção social e a política de assistência social tem que enfrentar. Essa ultrapassagem do que é individual, do que é experiência de cada família, de cada indivíduo daquele território, passar por uma dinâmica mais coletiva, significa que não temos, a priori, um caminho metodológico pré-definido. Como a Dirce falou, a dinâmica do território, ela vai trazer tantas particularidades que é preciso esse mergulho, essa imersão nessa própria dinâmica. O trabalho social, ele prevê essa identificação das necessidades sociais, das vulnerabilidades, das potencialidades daquele território, exige um conhecimento profundo dessa dinâmica. E mais do que isso, ele também envolve uma construção de resposta através de um planejamento também dentro das instâncias de proteção básica. Reconhecer, identificar que dinâmica é essa, vem do diagnóstico sócio-territorial, e identificar que atores são esses que precisam contribuir para o planejamento do trabalho social. Portanto, o trabalho social, e a gente identifica ele na proteção social básica pelo PAIF, ele vai, ao identificar demandas, a identificar vulnerabilidades, a identificar potencialidades, trazer esse coletivo, esses sujeitos que habitam esse território, como atores políticos, para intervir e modificar aquela realidade. Portanto, não temos assim um caminho metodológico previamente definido. Temos que identificar essa construção, inclusive, que deve ser conjunta com essa população usuária. É um desafio, mas é um desafio que nos anuncia respostas significativas para, vamos dizer assim, que a ação da proteção social básica colabore de forma cabal com a transformação, trazendo os usuários da política como atores importantes nessa construção. Então, a participação é identificar questões que são coletivas daquele território e planejar uma intervenção que seja capaz de mobilizar e articular todos os atores, movimentos sociais, os usuários, para sair daquela compreensão que as suas vivências particulares não se refletem nem são refletidas pelo conjunto da dinâmica daquele território. É um desafio e que nós vamos, passo a passo, construindo com o amadurecimento dos suas, com o fortalecimento da ação no território, pela ação do CRAS, pela ação do FAIF, e caminhando no sentido de qualificá-la. E, Paulo, nos estados e municípios, quem é que deve ser responsável pelo diagnóstico socioterritorial? Então, Líria, pegando um gancho no que a Marilena falou, apesar de ser prevista de estar contemplada a liderança da vigilância social no município, no estado, na condução do processo do diagnóstico, a participação é fundamental, porque o diagnóstico não é só um produto, ele não precisa ser só um documento robusto, com estatísticas, com indicadores. O diagnóstico também é um processo. A principal vantagem do diagnóstico é esse caráter de processo que ele tem. e o processo precisa ser participativo. Então, apesar de uma responsabilidade da vigilância social conduzir o processo, o diagnóstico precisa incorporar elementos participativos em todo o processo dele, desde o início do diagnóstico até a incorporação de informações, por exemplo, dos técnicos da ponta, de usuários, de movimentos sociais, de lideranças. Acho que um componente especial do diagnóstico é esse componente qualitativo que as equipes da ponta podem oferecer, por exemplo, não só a vigilância na gestão, conduzindo o processo, mas também todos os técnicos dos equipamentos, porque são eles que conhecem o território, eles que caminham, que observam e que conseguem emprestar ao diagnóstico essa característica de realidade que ele precisa ter. E outra questão, o diagnóstico, toda vigilância social assistencial do município precisa ficar atenta é que o diagnóstico precisa ser um diagnóstico da e para assistência social. Então, ao contrário de ser só um documento, ele precisa ser também um diagnóstico que fique olhando, repare para a realidade da assistência social e consiga dar resposta àqueles problemas que aparecem no território. E Maria Helena, eu gostaria de saber qual a importância de se conhecer o território para a execução das ações do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social e do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. É fundamental que se conheça essa dinâmica, como eu falava anteriormente, como foi reforçado pelo Paulo. Na realidade, o PAIF, ele precisa identificar quem são essas famílias que requerem a ação da proteção social básica. E nesse processo, precisa conhecer o território, precisa conhecer o relevo do território, precisa conhecer, vamos dizer, a questão de mobilidade naquele território, precisa conhecer as histórias de ocupação daquele território, precisa conhecer a história das pessoas, a trajetória das pessoas que ocupam aquele território. Só assim, a ação do PAIF, que visa prevenir situações de violações, prevenir situações que agudizam a fragilidade dos indivíduos, só através desse conhecimento, essa ação será mais qualificada. Eu aproveito a oportunidade também de dizer, como a professora disse, já sinalizou, como que essa dinâmica é diferenciada e rica para além dos portes de como a gente organiza o nosso olhar sobre os municípios, sobre as cidades. Nesse sentido, agradecer bastante a colaboração dos trabalhadores da assistência social dos municípios visitados, dos gestores que abriram as portas para que a professora disse, ela estivesse nesse diálogo e olhando essa realidade, como ela mesma diz, a cores, ao vivo. E dizer que a colaboração deles foi fundamental. E também destacar, que como diz o poeta, a realidade é muito mais dinâmica, e muito mais intensa que um cartão postal, os trabalhadores de suas que estão na proteção social básica têm que trazer para si esta responsabilidade de desvendar essa dinâmica que está ali. Para que planejarmos a proteção social às famílias, que é a função princípua do PAIF, e portanto é o que caracteriza o CRAS, essa unidade descentralizada da política que fica no território, é fundamental que se identifique quais são as dificuldades e quais são as necessidades premente daquele território para que se tenha um planejamento da oferta de forma a responder o que é inerente à proteção social básica, na sua dinâmica de prevenção, na sua dinâmica de proteção às famílias. Infelizmente, o nosso tempo está se encerrando. Por favor, as considerações finais de vocês. Eu quero destacar para todos os assistentes sociais, psicólogos, as equipes de referência da proteção social básica, que estão nas grandes metrópoles, nos pequenos municípios, nas cidades de médio porte, que é importante conhecer essa dinâmica. Eu fico repetindo isso porque muitas vezes, no cotidiano da intervenção nas cidades, muitas vezes a gente se coloca apreendendo só o que é mais globalizado, o que é mais totalidade, informações mais gerais. Mas para a gente atingir os nossos objetivos, é fundamental conhecer o pequenininho, as dinâmicas microterritoriais, as dinâmicas e as articulações com outros espaços, com outros territórios. Portanto, desvendar o nosso território é um caminho fundamental para a nossa ação qualificada e, portanto, cumprimos a função da proteção social básica. Paulo, rapidamente. Bom, agradeço a presença. Acho que, com as últimas palavras, eu queria deixar aqui dizer que a vigilância socio-assistencial também, por ser uma área inter-proteções, uma área que acaba sendo transversal, ela também está à disposição para auxiliar os municípios na construção desse diagnóstico e a vigilância em cada território, ela precisa ter uma parceria, uma relação muito intrincada com as duas proteções e com a gestão de benefícios, enfim, com toda a assistência social. Eu acho que é a junção desse olhar, tanto de um olhar da gestão, um olhar transversal, e esse olhar mais da ponta da realidade, da prática do trabalho socio-assistencial, é que faz a riqueza do SUS e que consegue atacar e consegue estar fazendo, conseguindo, nos últimos anos pelo menos, melhorar muito a vida de milhares de cidadãos. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês e obrigada pela participação. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a parceria com a TVNBR e a audiência em todo o Brasil. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto